Não precisa de forminha, apenas dois ingredientes e até seu filho consegue fazer Aqui estou utilizando o Danoninho, pessoal estou utilizando a cartela completa Vou furar aqui para facilitar e adicionar palito de picolé em cada bloquinho Feito isso leve ao congelador até endurecer, enquanto isso aqui vamos abrir o Danet Pessoal estou utilizando o Danet branco, mas pode ser da sua preferência Vamos retirar todo esse plástico por cima Com o nosso Danoninho aqui já congelado, vamos agora quebrar para ficar individual Vamos retirar ele do copinho, é só puxar, solta super fácil E é só a gente pegar e colocar por cima do nosso Danet Vai ficar assim pessoal, vamos repetir o processo com o restante do Danoninho Levar o congelador novamente para atenderecer Enquanto isso vou repetir o processo com o outro Danet, agora com o de chocolate tradicional Após endurecer pessoal, olha só como esse picolé de Danet com o Danoninho Super rápido, fácil e delicioso Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar E olha só que delícia que fica pessoal E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço, até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!